A música tem três partes bem distintas, como se fosse uma suíte, uma mini suíte com os movimentos e o interlude e tal, a ideia era essa. A linguagem da letra é onírica, é a linguagem do sonho, então as palavras se repetem aqui e ali, frases, ela vai e volta, como a dinâmica do sonho. Ele não volta, ele tem uma coisa assim que é linear, assim que ele vai. Eu estava pensando, o fato de eu ter usado, eu acabei usando apenas o microfone para gravar a música toda, ficou sendo uma coisa subjetiva também, porque o microfone é como se fosse apenas o ponto de vista sempre dele, com relação aos vários instrumentos que tem. Não tem aquela coisa dos detalhes de você colocar o microfone, por exemplo, na bateria você bota o microfone no tom, só que para você ouvir o tom com aquele detalhe, ou para você ouvir o prato com aquele detalhe, o bum com aquele detalhe. Não, é um microfone que está captando o tempo todo. Fica mais orgânico, fica mais próximo das gravações de jazz. Sim, de que ele só consegue enxergar dessa forma, ele não entra no detalhe, o sonho não entra no detalhe. Quando o cara vai entrar no detalhe, ele já foi para outro lugar, entendeu? Mas aquele personagem ali da Letra, ele está na cidade, ele está nos lugares, mas ele está muito mais no seu mundo interno, ele está muito mais dentro da cabeça dele, do que na cidade fora, ele está ali, mas não está. Ele não está ali, mas não está. Ele está dentro dos pensamentos dele, né? Está dentro da visão dele, né? Essa música é bem assim, uma pintura abstrata, como se fosse uma pintura abstrata. Então o mais legal, em vez de definir, dirigir, o que você está falando é que cada pessoa faça a sua leitura. Quando a música não é só uma música, mas ela é também um quadro ou um filme, é tudo misturado. Quase tudo ok Quase tudo ok Eu e mais ninguém, o mundo inteiro Quase tudo ok Tanto que se tem Pra oferecer Só desperdício, malabares no sinal vermelho Quase tudo ok, na cidade que não faz invernos Quase tudo ok, pra fazer canção Aqui se vê, além dos muros Tanto que se tem pra oferecer só desperdício Derretendo no sinal vermelho Quase tudo ok, eu e mais ninguém no céu em casa Quase tudo ok, para saber mais Clique aqui, confando no peito Quase tudo ok, pra saber mais Sobre o céu em brasa Eu ninguém, eu não Inverno aqui O canto da antissala Dança pianola Tanto que se tem pra oferecer Sobre o céu em brasa Eu ninguém, eu não Inverno aqui O canto da antissala O canto da antissala O canto da antissala O canto da antissala E ai bucket O canto da antissal Tchau, tchau. Tchau.